Olá, boa tarde. A gente começa esta edição com informações sobre os serviços de tapa-buraco e limpeza de galerias da CEINFRA. Dez bairros da capital são atendidos durante toda esta quinta-feira. Confira a lista das localidades e como fazer para ter acesso aos serviços. Os bairros de funcionários, Novaes e Porto do Capim vão receber os serviços da Operação Tapa-Buraco. Já os serviços de limpeza de galerias acontecem nos bancários Bessa, José Américo, Manaíra, Mangabeira, Mussumago e Roger. Os serviços oferecidos pela CEINFRA podem ser solicitados pela população por meio do telefone 0800 031 1530 ou pelo e-mail ceinfra.pb.gov.br. A próxima segunda, vou repetir, a partir da próxima segunda-feira, o Fórum Regional de Mangabeira vai promover um esforço concentrado para julgamento dos processos do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O mutirão marca a quinta fase da campanha Justiça pela Paz em Casa, Nossa Justa Causa, desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Os trabalhos serão realizados das oito da manhã às seis horas da noite. O Fórum de Mangabeira está localizado na Avenida Hilton Souto Maior, sem número, em Mangabeira 7. O telefone para contato é o 3238-633. O dia segue com sol e poucas nuvens aqui na capital, mas podem ocorrer pancadas de chuva agora à tarde e também à noite. Temperatura mínima de 21 graus e máxima de 30 graus. A seguir, as informações da Câmara, Sueli Gonçalves. O vereador fala sobre o plano João Pessoa sem microcefalia. Depois do intervalo, eu trago os detalhes. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefícios da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Música, teatro, literatura, artes plásticos, e, por favor, Agora é hora da Sueli Gonçalves nos atualizar sobre o que anda em discussão na Câmara. Boa tarde, Sueli. Oi, Lael. Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje tivemos a sessão ordinária. Um total de cinco vereadores usaram a tribuna. Começando pelo vereador Sérgio Dassaque, o vereador Lucas de Brito, também a vereadora Sandra Marrocos, o vereador Renato Martins, e finalizando o vereador Marco Antônio. E aproveitamos, conversamos com alguns desses vereadores que estavam presentes aqui na sessão ordinária de hoje. O vereador Renato Martins, ele trouxe uma preocupação com relação ao funcionamento do SAMU. E, em resposta ao que o vereador Renato falou, conversamos também com o vereador Marco Antônio. Vejam o que eles disseram. O problema que nós temos hoje na cidade é que o SAMU foi desmantelado, falido. As ambulâncias estão paradas, algumas inclusive na Pebetran, no pátio da Pebetran. Eu peguei duas ambulâncias lá por falta de pagamento, por falta de emplacamento. E, infelizmente, outras estão em oficinas mecânicas e muitas no pátio da própria prefeitura. Ou seja, não há manutenção e não há respeito ao cidadão usuário de serviços que, às vezes, muitas vezes, envolve risco de vida. Nesse caso aí, o vereador Renato foi totalmente infeliz de querer criticar um serviço que tem salvado vidas. O serviço do SAMU, ali a gente tem verdadeiros heróis e heroínas que estão salvando vidas. É pela rapidez e pela presteza daquele pessoal que uma vida pode ser salva ou não. Então, eu jamais iria ocupar um tempo precioso, como o tempo da nossa TV, para fazer uma denúncia dessa maneira. Bem, o outro vereador que conversou com a nossa equipe foi o vereador Lucas de Brito. Ele falou sobre o plano João Pessoa sem microcefalia. Um assunto que ele já vem falando já há um tempo aqui na Câmara Municipal, solicitando, pedindo à população que previna os criadores do mosquito Aedes aegypti. Veja o que ele falou. Por incrível que pareça, é um mosquito que aparentemente é inofensivo, mas causa a chikungunya, com as suas dores nas articulações horríveis e que duram por meses. Causa o zika vírus, transmite o zika vírus e este está associado à microcefalia e ainda a tradicional dengue. Então, é preciso combater o mosquito e para que cada cidadão se sinta parte dessa guerra, a gente propôs um projeto que autoriza a prefeitura a notificar donos de terrenos baldios, donos de estabelecimentos comerciais, proprietários de imóveis fechados, que permitam, por negligência, por falta de cuidado, a proliferação do mosquito Aedes aegypti nessas localidades. Então, é uma luta que precisa verdadeiramente ser feita por todos e que vai trazer uma melhor qualidade de vida e de saúde para a população de João Pessoa. Então, mais detalhes sobre os assuntos que os vereadores trouxeram para a tribuna na manhã de hoje, amanhã no Jornal da Câmara e também no site da Câmara, que é o cmjp.pb.gov.br. E antes de voltar para você lá, eu quero fazer um convite para os que estão em casa, afinal, hoje é quinta-feira, é dia de Câmara Jovem Inédito. Então, hoje nós estamos trazendo o tema que é Jovens Empreendedores. Nós conversamos com a assessoria técnica do SEBRAE e eles deram dicas para os jovens que querem iniciar com o seu negócio, os jovens que querem entender mais sobre empreendedorismo. Então, o convite está feito hoje às sete e meia da noite, dicas importantíssimas para quem quer conhecer um pouco mais sobre as empresas e como anda, né? Os jovens estão investindo ou não. Hoje, sete e meia da noite aqui ao vivo. É com você, Lael. Valeu, Celia. Obrigado por suas informações. E esse Câmara Jovem está imperdível mesmo. Eu andei bisbilhotando ali as ilhas de edição. Tem dicas bem bacanas. O Câmara Notícias fica por aqui. A gente te espera novamente amanhã, a 1 da tarde. Muito obrigado pela companhia. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL